Inicialmente, eu cheguei a ter, que era dos meus pais, uma pecuária, ao qual nós fazíamos inseminação artificial lá e tínhamos um pequeno laboratório. Como era um trabalho de laboratório, nós tínhamos que utilizar pipetas, tubos de ensaio, microscópios e requeria alguma precisão de mãos, eu, como comecei a tremer, tive dificuldade em começar a dar essa própria formação profissional. Aos poucos e poucos, comecei a deixar o laboratório e comecei a deixar a pecuária, porque também não conseguia assistir a partos e a fazer inseminação artificial. Aos poucos e poucos, comecei a deixar e tive que arranjar uma alternativa. À atividade social, passei a resguardar-me de muita coisa, de jantares fora, de sair com os amigos, que pudessem, que eles se apercebessem que eu estivesse a tremer. Portanto, o que é o dia-a-dia normal para uma pessoa, eu passei a esconder-me, entre aspas, desse tipo de sociedade, porque tinha receio que alguém me perguntasse porquê que eu estou a tremer e resguardava-me um bocadinho dessa situação. Bom, e foi chamamos a uma técnica relativamente novedosa que consiste em focalizar a emissão de ondas de ultrasonido em uma zona concreta do cérebro que sabemos que está implicada na geração de um trastorno de mobilidade, por exemplo, o temblor. Há que insistir que a enfermidade de Parkinson não só presenta temblor como manifestação importante, de fato, muitas vezes não é o temblor, e que se se muda a diana e se vai a outra região do cérebro que se chama o núcleo subtalâmico, pois o impacto sobre essa região tem uma melhoria neta, muito notoria sobre outras manifestações como é a lentidade, como é a rigidez, como é a dificuldade para realizar tareas motoras habituales. O mundo de ultrasonidos é um mundo em expansão constante e nós temos a sorte em HMS e SINAC, em Porta do Sul, em estar em vanguardia realmente porque nós começamos pronto. Isso permite que tenha um amplo rango de pessoas que se possam beneficiar, seja com o temblor essencial, seja com a enfermidade de Parkinson ou outros movimentos anormais. Ana, como te encontras? Neste momento? Cansada? Sim, muito cansada, dores de cabeça, mas tranquila. Contenta, verdade? Sim, muito contente, satisfeita. Obrigada. Me alegro muito. Obrigada. 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 O resumo do mundo de ultrasonidos agora mesmo é que muitos avanços vão vão vir ainda. Na atualidade, os pacientes que sofrem temblor, por exemplo, a verdade é que não tem que pensá-lo muito. É uma técnica relativamente fácil, acessível e que se pode fazer a maior parte dos pacientes.